Hoje, senhora, eu vou tá começando a minha jornada pra me tornar o maior espadachim do mundo. Só que pra isso, obviamente, eu vou precisar de espadas. E como dá pra ver aqui, eu não tenho nenhuma. E tem muita espada insana nesse mod. Tem espada do Zoro, espada do Mihawk, espada do Shanks. E adivinha? A minha espada é... é... é essa semente. É nofim? É nofim. É, espada é nofim. Nossa, se liga, eu surrei aqui, tom, tcham! Não funcionou. Acho que não deu certo. É, não deu. Ai, ô! Eu posso tá sem espada agora, mas ali, amigos... Ali, eu acho que a gente pode conseguir alguma coisa, porque é uma torre da marinha. Você tem boas expectativas? Tenho, eu tenho. Você tem? Uhum. Tá, então, vamos pegar a madeira. Olha a árvore rebaixada de novo. Plim, plom, plim, parom. Tá, peguei um monte de madeira e agora, véi, a minha primeira espada é ela. A poderzíssima espada da madeira. Olha o poder dela. Toma! Ai! Gostou do poder dela? Não. Não? Não. Tá, mas já aproveitei que também fiz umas ferramentas, né? Porque assim a gente vai poder invadir aquele lugar. Tá bom, chegando aqui agora, é hora da verdade, véi. Será que a gente consegue entrar de boa? Ah, já tem uma linha aqui, hein? Pô, vou chamar aí de Roberto. Oi, Roberto. Roberto, você pode mostrar seu rosto, Roberto? Olha, ele é... Ele é... Ele tá aí. É. Ele é olhoso. Vem no muro, vem. Vem, pera, toma. 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 Vem, Robertão. Você pode ter aí a sua espadinha Premium Plus? Meu Deus, seus amigos também podem ter 95 amigos? Pera, vem. Vem. Vocês podem ser vários, mas coloquei que eu tive uma ideia. Tá, porque eu acho que teve aqui, eu pulo nela. Vem cá, Robertinho. Eita, o amigo do Roberto, acho que ele... Ele ficou bravo contigo. Tá, mas assim, eu vou conseguir derrotar todo mundo que tá aqui, ó. Agora mais esse daqui e você daqui. Perfeito. Tá, pega essas coisas de volta aí, senhora, e vamos subir aqui nessa parte. A gente tem sorte. Bom, os amigos do Roberto agora tá tudo ali embaixo e eu não vou sair pra lutar com cada um deles. Também não. A gente vai vir só aqui, na verdade. Pera, cuidado quando você vai entrar, hein. Tá bom. Tá, tá tranquilo aqui dentro. Ok. Peguei. Tem um cara congelado aqui. Mas aqui tem uns baús também. Tá, tem comida nesse baú. Aqui nesse tem... Incrível Snuffin. Aqui tem dois que tem... Nossa, acho que tinha vindo em netherite por um segundo. Pera, será que veio? Não. Tá, não veio. Poxa, esse vindo ia ser a mega OP. Tem coisa aqui no andar de baixo que eu não peguei também. Ó, tem um baúzinho aqui. Nossa, mãe. Snuffin com Snuffin? Dá Snuffin. Snuffin com Snuffin? Snuffin com Snuffin? Ó, e logo nas montezas aqui perto já tinha outra. Então cola aqui. Vamos ver se nela a gente tem... Nossa senhora, um pouco mais de sorte. Pera, na teoria, se a gente não bater neles, eles vão nos ignorar, certo? Pera, deixa eu ver. Acho que foi isso, sim. É. Ó, os maninheiros de gente boa, pô. Minha galera, suave. Você tinha roubado o tesouro? Será que é esse combo lá, doido? Não. Os maninheiros com uma gente boa do mundo, pô. Deixa eu subir aqui. Com licença. Ó, veio. Tá, não tão... Aqui tem o capitão deles. Alô, eu vou passar como está, já foi isso que aconteceu. Oi, senhor capitão. O senhor poderia não dar tiros? Ele tá até atrás, hein? Ele te deu um tiro? Sim. Pera, deve ser deu então. Só não vamos puxar briga com ele, porque se a gente puxar briga com ele, a gente vai puxar briga com todo mundo aqui. Eu acho que é uma péssima ideia. Eu também acho. Chegando aqui na terceira estrutura, eu descobri uma coisa, sabia? Por quê? Se você apertar a tecla P, tem um bagulho de status, ó. E você pode aumentar nossa força, haki, haki do rei, stamina. Só que eu acho que eu não tenho nada, ó, é, é, não tenho points. E pra pegar esses points, a gente vai ter que derrotar, tipo assim, pirata, maninheiro, todo tipo de coisa. Aqui tem o bagulho da marinha, só que lá na frente tem o navio pirata. E nesse mod aqui também a gente pode conseguir dever fruit não só nos baús, como também em estruturas do Minecraft. Ou seja, se a gente achar, tipo, por exemplo, um templo, pode ter lá. Caramba. É, e aqui tem alguma coisa, ó, ok, mais ferro, comida, maçã dourada, mais comida. É, em geral, tem o diamante. Tem o diamante? Tem o diamante, boa. Tem quantos? Ó, dois. Tem dois? Dois. Pois, é bom, tá? A gente dá uma espada, diamante. Tem a doce de esmeralda também que você deixou pra trás. Nossa, você tá chamando ela de inútil, Tati. Não, eu tô te dando. Nossa, só porque eu tô te dando, você tá falando que ela é inútil? Ué. Beleza. Tá, ó, mas o navio pirata, ele fica lá pra aquela direção. Ó, se liga, logo aqui atrás, essas ruínas de afogado, ó, tá ali, ó. Eu não sei se os pitatas são fortes. Pitatas. Eu acho que os pitatas não é muito fortes, não, porque, sério, os marinheiros ali, eles não eram também. Olha, eles parecem simpáticos. Vamos nadar aqui, minha amor. Oi, pitatas. Oi, pitatas. É só torcer pra não ter rei do mar, peixe lutador, esse tipo de coisa. É, até então, é, eles não são simpáticos. Eles não são simpáticos. Os marinheiros são, mas eles não. Vem, então, rapazentinha, vem, vem. Pera, tá, na água toda o bicho do Minecraft, ele é quase noite. Eu só vim aqui bater. Calma que eu tô morendo. Tem umas incríveis quatro de vida. Nossa, toma. Que isso, pô, macetando aí atrás. É. Foi. Perfeito. Ele caiu. E tarrinha. E bora ver o que é que tem aqui dentro desse navio deles. Tem uma coisinha aqui. Quero comida mais ferro. Tem pra descer aqui? Nossa, tem um lugar pra descer aqui, ó. Tem um avalzinho. Tem esmeralda e mais esmeralda. Pô, esses pitatas tão de golpe. É. Cadê? Cadê meu item valioso? Tá, eu vou aproveitar que a gente tá aqui e eu já vou logo lançar a braba. A braba? The braba has been lancédios, toma. Toma esse espadão. E eu vou aproveitar o ferrinho que eu tenho aqui pra gente poder fazer uma picareta de ferro e também a madeira pra fazer um barquinho. Agora? Agora, senhora, estamos mais equipados do que nunca. Se liga, logo ali já tem outro. Então vem cá. Vem cá, vem cá. Suba no batmóvel. Ai. Ei. Chegando aqui no próximo barquinho, já se prepara que eles são da porrada. Tá bom. Esse barco é diferente, né? Ele é mais alto. Tem um pirata diferente ali, ó. Ah, tem mesmo. Será que o capitão? É, pode ser o capitão deles. Nossa, toma. Toma, filhão. Hoje tu me tirou. Ai, tu me tirou não. Foi hit. Cuidado que eles dão dano. Eles são fortes. É, eles dão dano. Aí, foi. Tramou uma espada. Pera. Pega, 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 pega. Peguei. Tá, eu acho que eu peguei. Ai, eu tô com um coraçãozinho. Sai daqui. Tá, eliminei. Mas eu quero ver a espada que ele me dropou, velho. Ele dropou saber. Pô, dá quanto de dano? Dá seis. Mas é um bagulho pirata. Pô, só por isso compensa. Olha que da hora. Essa cara tá toda quebradinha, velho. Tipo, toda, toda quebradinha. Bom, agora sobrou ele, né? Eu tô com de vida. Agora sobrou o capitão. É. Ó, então já que você tá com de vida, eu vou subir ali no capitão sozinho. Cuidado. Tá bom. Cuidado com o seu afogado aqui embaixo também. Não. Ai. Tá, matei um. Cuidado aí. Ai, 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 ai. Matei dois. Agora falta mesmo o homem aqui. Tá bom. Vem, amigão. Vem no murro. Socão, socão. Que coisa traz ele pra água. Socão. Olha, tudo bobão, pô. É? É. Consegui bater nele um monte de vez antes dele perceber. Mais um. Só falta mais um hit. Foi. Dropou coisa. Pega, pega, pega. Peguei. Dropou o quê? Tá, eu não sei. Ele dropou umas coisinhas aqui que eu vou usar agora. Ele dropou um chapéu de pirata. Ai, que da hora, velho. Que bonitinho. E esse chapéu de pirata é uma absorção. E ele também dropou aqui um baú de tesouro de madeira. Ele só deu comida. Comida? Tá, mas vamos aproveitar aqui todo esse barquinho dele e vamos ver se ele já foi escondida. Não tem entrada? Impossível. Meu Deus, dropou uma mera mera no Mi. É? Dropou uma fruta. Aqui, tá na minha mão. Loguinho, dropou uma mera mera do nada. Uou, achei. Pode ficar, eu não quero não. Dropou uma mera mera no Mi. Isso, pô. O cara tinha uma fruta escondida no baú. Não, nada. Não tem andares aqui embaixo? Não, aqui embaixo não parece ter nada. Aqui na frente. É, também não. Ele não tem. Realmente era só isso. Pô, mas come só fruta aí. Come, vou comer, vou comer. Ela vai te deixar pelo menos logueir. Isso vai ser muito bom, cara. Não, come. Comeu? Ai, tontura. Tá bem aqui fora. Sabe o quão de vida? Um. Tem um de vida? É. Você tá sem comida, né? Sim. Muito obrigada. Tá, agora você tá recuperando. Eu quero fazer um teste que é te dando um soquinho normal pra ver se você já tá com a feita logueir. Deixa eu testar. É, tá. Ó. Ué. Ué. Ai. Eu acho que é na sorte. Tipo assim, eu posso te dar vários ataques. Algum deles vai pegar. Outro não. É tipo na sorte. Eu acho que conforme você for aumentando seus poderes, seus status, sua logueir vai ficar mais forte, entendeu? Porque, ó, aqui agora... Ah, subi de nível, pô. Eu tô nível 1. Não sei você, mas eu tô nível 1. Aí eu posso vir aqui e acho que aumentar em vida. Aumentei em vida. Ó, verdade. Agora meu coração, ele tá um pouquinho azul. Acho que a minha vida máxima, ela subiu. Entendeu? Entendi. Ó, mas agora que tu conseguiu uma fruta, aproveita e me mostra esses poderes. Só que não mirando em mim. Eu acho que na verdade você deve ter um, né? Porque você ainda nos bloqueou tudo. É, eu só tenho. Mas testa. Mira pelo menos essa vaquinha ali, ó. Que se você acertar, a gente tem vaquinha frita. Não, tadinha da vaquinha. Não, vaquinha frita. Não acertei. Ó, meu Deus. Nossa, mas eles foram numa velha assim. Você viu? Não, tenta de novo. Tenta de novo. Tem que ser na vaquinha. Eu quero vaquinha comida. Calma, tem que esperar. Vem aqui, vem onde eu tô. Oxi. Ah, eu tô vendo. É do Dodô. Dodô. Pô, eu não sei onde tem o Dodô, mas onde ele estiver é perigoso. Dodô. Olha lá. A gente tem tipo uma arena lá na frente. Ih, tem mesmo. Tá, agora o problema vai ser chegar aqui perto sem o Dodô ficar muito dos pistolas. Opa, Dodô. Ó, ele tá ali, eu tô vendo ele. Eu não tô vendo. Ele tá bem paradinho ali. Eu tenho quase certeza que ele pode dropar a capa ou o óculos dele. O problema é chegar ali. Pô, se pá que pode ter um tesouro bom, hein? Ó, exatamente, véio. E se liga, ali em cima do negócio tem um tesouro. Cuidado, fica aí, eu vou tentar roubar. Tá, tô chegando aqui perto e ele parece bem distraído. Na verdade, eu não tenho ideia de onde ele foi. Tá, aproveita e sobe. Ok, Dodô, eu não sei onde você foi, mas... É, não sei, tá, pega. Ah, era um bolo de madeira, que beleza. Vim aqui pra nada. Eu mando... Ah, ele tá aqui embaixo. Ai, calma. Não, não vai pra ele, não. Tranquilita. Vamos aproveitar e vamos dar logo o pé daqui. Ó, a gente já tomou distância aqui do Dodô. E se liga só, esse barquinho aqui, ele parece um barquinho Premium Plus, pô. Esse barquinho aqui, parece que tem coisas. Então toma cuidado com a senhora aí, usuária de frutas, você acaba morendo na aguinha. É... Então deixa eu chegar aqui perto, porque... Olha, o pirata, ele vem sedento. O bom também é que pirata, acho que vai ser a melhor coisa pra poder farmar aqui. Porque, ó, eles dropam bastante ponto. Vem aqui, por favor. Por favor. Mano, eles não param de pular aqui, isso. Não param de pular, invasão, pirata. Tá, vem cá, vem. Vem, vem todo mundo, então. Tá, tem três aqui, eu cuido deles. E você cuida desse um aí. Vem aqui. Primeiro já foi, segundo já foi. Vem aqui. Morreu. Terceiro. Tá, já dei um jeito aqui em todos eles. Agora é só ver o que é que tem aqui dentro, velho. Na verdade, já tem o capitão vivo ali ainda, né? É. É, ó. Tá, só tomar cuidado. Não. Alô, senhor capitão? Não. Aqui tem um monte de baú, velho. Peguei. Pera. Ah, esse baú aqui, ele parece de ferro, na verdade. É. Bom, pelo menos o contorno dele parece muito de ferro. Ah, cheio, senhor capitão. Oi, amigão. Pô, tu é meu parça? Incrivelmente, ele tá só me olhando. É, literalmente, ó. Baú de madeira e baú de ferro. Ele tem um brilhinho um pouco diferente do outro. Ó, outro baú de ferro. Nossa, aqui não vem nada. Baú ruim. Tava tipo uma ideia. Quebra aqui. Aí faça um buraco bem aqui. E foi mal, senhor capitão. Ah, deu certo, velho. Tô errado. Calma, calma. Agora sim, foi mal, senhor capitão, mas... Tenho aqui... Pendências a serem resolvidas com o senhor. O vulgo me dê pontos. Me dê pontos. Me dê pontos. Foi de berço. Me dropou de com o baú também. Peguei. Olá, voltei. Oi. Os ataques indo lentamente até o pirata. E não foi. Dolorosamente, lentamente até o pirata. Ó, mas eu tenho aqui agora mais um ponto pra poder gastar. Eu vou gastar ele aqui em força. Porque é sempre bom ter mais hit. E ó, também tem agora esse bauzinho aqui que eu peguei. Que é outro bau de madeira. Ah, mãe. Minério. Bom, aproveitando também. Sabe que tem uma espada que eu já possa fazer? Não sei. Tem bastante capa, bastante coisa. Só que eu acho que pega só com o NPC. Esse sabre aqui eu posso fazer? Não, a espada do Rayner também não. Não. É. A minha dor do craft, ela vai permanecer aqui. Pra pegar umas espadas boladas mesmo, essa vai ser só derrotando o NPC. Mas, pra confirmar a minha teoria de Devil Fruit, isso aqui é atrás de um templo? Tá bom. Um templo de deserto? Porque não, a gente pode saber, pelo menos, se dropa alguma coisa. E ó, já tem até um deserto aqui. Ó, chegamos aqui no deserto. E o legal é que não só o deserto, como também tem um lau aqui perto. E será que aquilo ali, ó... Tem uma estrutura, se liga. Ó, o bugle ali na frente. Esse negocinho aqui, ó. Tem um lau ali. Ele tá com metade da vida por algum motivo. E aqui tem alguma coisinha? Será que tem baú? Ah, não parece. Eu sei, eu não tô achando. Ó, lau, se eu não tem baúzinho. Um baúzinho pra mim. Ui, corre. Ui! Corre. Entra na pirâmide. Entra na pirâmide. Sai, lau! Tá, eu acho que desistiu de nós. Tá, desistiu, boa. Deixa eu vir aqui, vamos entrar nessa pirâmide. E vamos ver se tem fruta lá dentro. Na teoria, é pra ter. Quebra. Primeiro baú, não tem nada. Segundo baú, tá, minério. Terceiro baú, mais minério. E quarto baú, é, sem fruta. Ok. Apenas azar, entendeu? Apenas azar. Mas pelo menos tem bastante minério que dá pra fazer uma armadura. E eu acho que se pá com essa armadura, dá pra solar o lau. Eu acho. Ó, peitoral de ferro. Botinha de ferro. E agora também... Ah, eu ia fazer uma calça de ouro, mas eu não tenho ouro suficiente pra isso. Então vai ser só esse, meu kit. Não, meu Deus. Você está pronta, senhor? Tô. Então vamos. Vamos atrás dele. Cara, se ele tiver poder, vai ser péssimo. Eu espero que ele não tenha. Vem, amigão. Ô, bom dia, vem. Vem, então. Vem, se é bom. Posso não ganhar na força bruta agora, mas eu posso ganhar na inteligência. Vem. Ih, caiu mesmo. Ih. Cuidado. Vamos ver aqui agora, perto dele. Boa. Nossa, cuidado que ele tem HP. Ui. Cuidado, ele joga coisa. Olha o poder dele. Nossa senhora. Pegou em mim. Tá, mas eu tô bem. Pegou em mim, mas eu tô bem. Nossa, o dano dele foi bem baixo, na verdade. Você tem comida? Tem. Eu não. Cuidado, ele tem... Ih. Oxi. Calma. Tô com o coração. Pera aí que eu tô com o coração. Ai, ele é forte. Talvez se eu tivesse comida eu conseguia dar um jeito nele, véi. Isso que eu não tenho. Tu tem nem um pãozinho, nem nada? Olha, pra te salvar um pãozinho. Obrigado, gente. É melhor que nada. Eu vou aproveitar que tem uns peixes. Ai, que tá dentro, que tá dentro. Que tá dentro. Que tá dentro. Tá, tô aproveitando aqui esses peixes. Deixa eu comer aqui. Vai dar pra virar em cima dele. Ele é por onde te perseguir? Não sei. Tá, ele parou. Mas cuidado que ele tá indo em direção ainda. Pode ser você. Pô, eu vou reativar o meu chapéu porque ele tem absorção. Ah, mas agora não foi. Que dor. Vem a senhora lá. Olha, tem 103 de HP, pô. É só no segundo tesarado. O ruim é que ele tem poder de fruta. Ó, usou de novo o que eu vi. Toma, toma. Tá, me acertou nos hits, mas eu tô de boa. Ai, me levantou. Não, 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 desviei. Eu desviei. Jogo desviei. Tá, tô bem. Eu tô indo te ajudar, tô indo te ajudar. Tá vindo me ajudar? Sim. Tá bom que ele perdeu HP. Eu só preciso caçar um peixe enquanto isso. Tá, tu mesmo. Pode ser tu mesmo. Tá, cuidado. Venho cá, como? Agora você precisa generar mais HP. Não. Nossa, como eu tenho esse poder. Tá, senhor Lau, vem. Vem. Certei de novo. De novo. Tá, ele vai usar o poder dele. Eu vou sair de perto. Não pegou. Não pegou. Ai, ai, ai. Tomei. Tá, mas não deu tanto dano. Tá, tá parando de quase HP. Isso dá pra matar, eu acho. Toma, 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 toma. Toma, morre. Pelo amor de Deus. Morreu. Morre, morreu. Ai, matei. Dropei espada. Cadê? Peguei. Ai, peguei. Morri, mas eu peguei. Ah, morri, mas eu peguei. Ih, moleque, peguei. Torei. Ó, madame, voltando aqui, olha a espada que o pai pegou. Tá pegando. Ó, ela tá na bainha. Que bonitinho, mãe. A durabilidade dela é infinita, porque quando eu coloquei na bainha, ela voltou inteira. E ela é meio melhor do que uma espada de diamante. Ah, toma. Toma, filho. O caminho do pai de ser uma espadachim está mais próxima do que nunca. Ó, ó. Sabem que pra eu poder potencializar os poderes dela, vou precisar da up e up no mim. Coisa que eu não tenho agora. É. Ô, estrela é uma coisa interessante. Logo ali, ó, tem um Rayleigh. E se eu não me engano, aqui nesse mod, ele pode ensinar haki pra gente. Bom, não é uma certeza. Pera, nossa, quando eu embanho aqui a minha espada, ela fica só com dois de dano. É, ela fica péssima. É tipo uma enxada. Tá, mas eu sei o Rayleigh. Rayleigh, clique para a quest do haki. Você quer aprender o haki do armamento? Tá, faça todas essas quests pra mim, tá? Beleza? Peguei as quests do Rayleigh. E a primeira quest aqui do Rayleigh vai ser... Nossa, matar 64 zumbis e pegar a carne deles. Meu Deus. É, 64 zumbis pra ter o haki. Não é esqueleto, né? Não, é zumbi. Mas eu vi barulho de zumbi em algum lugar. Pô, será que a gente vai precisar de 64 carne de zumbi? Ah, e subi de nível, pô. Ganhou aqui uma conquista chamada Move to Unlock. Provavelmente, se eu tivesse fruto, eu conseguiria usar dois movimentos agora. Ah, e reparei aqui, pô. Qualquer bicho hostil, ou na verdade, qualquer NPC que a gente derrota... Dá pra uns pontinhos, tá vendo a XP ali embaixo? Sim, tô vendo. Olha aí, o zumbi villager. Oi, senhor zumbi. Oi, senhor zumbi. Acho que tem 64 carne de zumbi que a gente vai ter que levar pra ele. Nossa, isso vai demorar uma eternidade. Nossa senhora, olha ali na frente. O quê? Olha a base gigantesca da marinha. Não vi. Não viu? Não, tem um monte de gente me perseguindo. Agora que eu te ajudo. Ai, sai. Ainda bem que eu tenho fruta. Ó, se liga, tá vendo ali na frente agora? Eu sei. Moleque, gigantesco. Ali, tem que tá algo nervoso. Aqui, tem que tá algo insano. Vem, isso vem. Os marinheiros bons ainda, que eles são bobão e não bate na gente. Meu Deus. Nossa, pode não ter marinheiro, mas tanto zumbi que tem. Nossa senhora. Tá, vem, vem passando, eles ignoram a gente. Oi, senhor marinheiro ferro, comida. Tá, pega tudo. Ó o creep. O ruim é que parece que a casa deles foi cortada ao meio. Ó, achei uma fruta. Ai. Achei uma fruta? Sim. Sério, qual? Agura. Agura? Nossa senhora, é muito boa, esse é o pior. Nossa senhora, tem muita aranha. Nossa senhora, que sacrifício, mas agora eu acho que eu tô intacto. Tá, é a Gura ou Gura? Gura, né? Gura. Ou para aquela fruta do Barba Branca, ela é super estouro. Nossa, eu só tenho 3 das 64 carnes que a gente vai precisar levar. Tá, mas eu vi que aqui também tem o segundo andar, a gente vai precisar ir pra lá. Pode ter mais coisa. Vou ver uns bonzinhos aqui. Por enquanto só vem diamante e comida. Diamante e comida? E pele também. Se ele tiver um contorno de ouro, acho que ele vai ser o mais nervoso, eu acho. Não sei se tem diamante. Mas ó, segundo andar. Pô, sabe o que isso aqui me lembra? Me lembra a Marina e Ford, mas eu acho que não é não. Ó, tem coisa aqui. Ó, tem um livro. Aqui tem um livro, não sei, livro. Aqui tem um, o que é isso? Um livro e um papel. Será que é a reunião deles? Será? Não sei, mas aqui tem um monte de bom... Tem uma fruta aqui. Ó, a fruta da pata. Tá, peguei. A fruta da pata. Será que tem desse lado aqui também? Já peguei essa aí. Tá mais um bom que a gente pode aproveitar e ficar aqui um pouquinho, porque, né? Até pelo menos ficar de guia, porque a situação tá complicada. Pô, aproveita e lança aí a fruta que você pegou. Deixa eu ver. Aqui. Drop, drop, drop. Olha, olha. Nossa, que da hora. A gente tem agora três frutas no total. Uma que você já comeu e mais duas aqui. A Niki, o Niki do Mi e a Gura. Pô, estouramos.